Apontos aqui na área, e galerinha, a notícia de hoje, moçada, não é uma notícia muito boa Principalmente pra galera que curte aí, que é fã da MC Melody, né MC Melody, né, que ficou conhecida aí em 2015 Os falsetos inspirados na cantora Mariah Carey Então ela ficou muito famosa ali em 2015 E hoje, mano, ela sofreu um acidente voltando aí pro Rio de Janeiro Ela e banda, tava ouvindo, vou tá mostrando pra vocês as imagens aí E também o relato dela, vou tá mostrando pra vocês Gente, acabamos o dia sofrer um acidente Olha isso Ai, tá todo mundo mal Nota-se que um pouco antes dela sair pra ir em direção ao Rio de Janeiro Ela postou esses stories aí Bom dia, bom dia, gente Gente, já acordei faz tempo, já tomei café da manhã Já tomei banho Hoje eu estou indo pro Rio de Janeiro Daqui a pouquinho já tô lá E vou pro Rio Hoje tem show no Rio Vai ser topíssimo, gente A banda já tá vindo pra cá E vamos todos juntinhos pro Rio de Janeiro Vou mostrar pra vocês a nossa vida Mas infelizmente não foi dessa maneira Gente, acabamos o dia sofrer um acidente Olha isso Ai, tá todo mundo mal Gente, queria mostrar mais um pouquinho pra vocês Olha isso daqui Teve mais três carros ali na frente também Que voou muito Olha isso daqui Ó Foi um ônibus, gente De viagem Ele bateu na gente Saiu arrastando todos os carros Enfim, olha isso aqui Ó Olha o estrago E eu tô postando isso, gente Porque realmente é Foi um livramento Tá todo mundo vivo Tá todo mundo bem, querendo ou não Tipo, a gente tá machucado assim Um lugar ou outro Mas todo mundo com saúde Se ele não tivesse passado na direita Ele seria amassado a rua inteira A gente teria sido bem prensado ali dentro Olha isso aqui Olha a parte de trás Bem, galerinha Vou tá atualizando vocês aqui Porque eu sei que tem muita gente aqui Que é novata aqui no meu canal Que não me segue Ou que não tá inscrito aqui Então eu vou tá atualizando vocês aqui Na página aqui do YouTube Também aqui no meu canal do YouTube Que eu sempre trago notícias diversas